Música Garibaldi Alves Filho tem 66 anos. É ministro da Previdência Social e senador licenciado pelo PMDB do Rio Grande do Norte. Pacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte pertence a uma das famílias mais influentes desse estado. O pai do ministro da Previdência é o também senador Garibaldi Alves, que acaba de completar 90 anos. Ele também é primo do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, e do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, este último filiado ao PDT. Garibaldi Alves Filho começou na política com 19 anos. Foi nomeado chefe da Casa Civil da Prefeitura de Natal na gestão de seu tio, Aguinelo Alves, em 1966. Nas quatro décadas seguintes, disputou dez eleições. Foi eleito três vezes deputado estadual pelo PMDB durante a ditadura militar. Ajudou a fundar o PMDB, legenda pela qual exerceu mais um mandato de deputado estadual. Em seguida, foi prefeito de Natal em 1985, senador em 1990 e governador do Rio Grande do Norte em 1994 e 1998. Garibaldi voltou ao Senado em 2002. Cinco anos depois, assumiu a presidência da Casa após a renúncia de Renan Calheiros. Em 2010, a presidente Dilma Rousseff nomeou Garibaldi Alves ministro da Previdência Social. Olá, internauta! Bem-vindo a mais um Poder e Política. Este programa é uma realização do jornal Folha, de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o senador Garibaldi Alves, filho, atual ministro da Previdência Social. Olá, senador. Olá, ministro. Muito obrigado por estar aqui no estúdio do Grupo Folha. Eu começo perguntando sobre Previdência Social, que é um tema recorrente há tantos anos no Brasil. Dá uns números primeiro. Em 2012, o déficit do regime de Previdência de quem trabalhou no setor privado foi de aproximadamente R$ 42 bilhões. O sistema beneficia R$ 29 milhões de pessoas. Já no mesmo ano, o rombo do sistema previdenciário dos servidores públicos foi maior, perto de R$ 60 bilhões, R$ 58 bilhões. Só que esse sistema beneficia muito menos pessoas, cerca de R$ 1 milhão. É uma clara situação de injustiça que existe já há muitos anos. E em fevereiro começou a funcionar no setor público, no Poder Executivo Federal, o FUNPRESP, Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público do Poder Executivo. Quando é que o senhor acha que haverá um equilíbrio das contas da Previdência do setor público a partir agora do FUNPRESP? Em 2030, vai haver o equilíbrio. A partir daí, começará a haver um ligeiro superávit. De modo que essa medida teria que ter sido tomada já há muito mais tempo. E ela foi prevista para ser tomada, mas terminou sendo da iniciativa agora do governo Dilma Rousseff reformar a Previdência do Servidor Público, que, na verdade, é de uma injustiça terrível. Porque, claro, há aí uma questão de que existem brasileiros de primeira classe e brasileiros de segunda classe. Porque, enquanto os trabalhadores da iniciativa privada têm um teto de R$ 4.155,00 no que toca as suas aposentadorias e pensões, a Previdência do Servidor Público nunca teve esse teto. Pelo contrário, administrativamente, tinha, por resolução administrativa, um teto igual ao do ministro do Supremo Tribunal Federal. Toda vez que a gente fala sobre Previdência do Setor Público, os jornais, os portais na internet, todos recebem muitas reclamações dos servidores dizendo que somos injustos, porque eles sempre pagaram, sobre o total do salário, um percentual alto, de 12%, não é isso? É verdade. E daí eles dizem, então, como eu paguei, eu tenho direito. É errado ou correto esse raciocínio? Olha, é correto para a maioria dos servidores públicos. Porque o que houve nessa Previdência foram privilégios. Privilégios que eu poderia lhe dar um exemplo no que toca a pensão, por exemplo. Se um casal, dá um exemplo de procuradores, um casal de procuradores, Se falece um deles, o procurador que sobrevive pode acumular, com o seu vencimento atual, a pensão do outro. Então, são privilégios como esses que vieram arredondar nesse déficit, que eu não coloco na conta do servidor público, da grande maioria do servidor público. O que eu acho é que a nossa legislação foi muito frouxa, muito concessiva e terminou gerando isso. Mas mesmo aqueles que pagavam sobre o salário bruto, esse percentual de 12% mensal para a sua futura aposentadoria, servidores públicos federais, atuarialmente falando, só esses 12% não bastariam para ter, como muitos tiveram, o salário integral ao final, não é? Também, porque havia, claro, e isso perdurou por muito tempo, que o servidor se aposentava com o salário integral. O senhor disse que é 2030 o ponto de equilíbrio? 2030. E até lá vai acumular déficits anuais decrescentes? Claro, o governo vai ter os dois encargos, o de manter o regime antigo, que se findou no dia 4 de fevereiro, e ainda contribuir até 8%, 8,5%, para a aposentadoria complementar. E aí não é possível antes. Os outros poderes federais, o legislativo e o judiciário, deram já indicações de quando vão adotar também os seus fundos? O legislativo, durante dois anos, ele vai permanecer sob a égide do fundo de previdência do executivo. Foi incorporado. Foi incorporado. Quem entrar no Congresso como funcionário público concursado, entra nesse fundo do executivo em dois anos, nos próximos dois anos. Nos próximos dois anos. Depois? Quando será revista, então, quando será reexaminada a possibilidade do legislativo passar a ter... Fundo próprio. Fundo isolado. Já o judiciário, não. O judiciário está ainda numa fase de implantação, mas isso já está bem adiantado no que toca ao seu fundo. Entendi. Tem alguma expectativa para o judiciário? Não, o judiciário não vai demorar tanto. Está faltando apenas o arremate final, podemos dizer assim, daqueles documentos indispensáveis, daquele processamento indispensável que virá a desembolcar no novo regime. O déficit atual da previdência de quem trabalhou aí no regime, no setor privado, cresceu 9% de 2011 para 2012, não foi isso? Foi isso. Já tem alguma previsão de déficit para este ano de 2013? Olha, se estima que puderá se chegar a um déficit agora, neste ano, de 45 bilhões de reais. Porque, na verdade, a desoneração da Folha, o governo, está compensando. Está honrando aquilo que se disse que a previdência não teria... Como arrecadar. Como arrecadar e não teria prejuízo. Esse buraco que as desonerações produziram, equivale a quanto neste ano de 2013? Nesse ano de 2013, eu... É da ordem, se eu não me engano, é da ordem de 4 bilhões de reais. 4 bilhões. Neste ano, e o governo daí aportaria com recursos do Tesouro para a previdência, é isso? É, o que eu digo até agora, né? Nessa transição entre o final do ano passado e esse ano. Então, só nesse período, mas para o ano inteiro, o senhor não tem uma estimativa desse buraco que seria formado? Seria maior que 4 bilhões? Seria maior do que 4 bilhões, da ordem de 16 bilhões de reais. Então, o buraco produzido pelas desonerações oferecidas pelo governo para alguns setores da economia produziria um buraco de 16 bilhões de reais na arrecadação da previdência ao longo de 2013. É isso? É isso. E o governo se comprometeu a aportar esse dinheiro com recursos do Tesouro? Com recursos do Tesouro e isso... Já esse fluxo que a previdência terá que receber já está devidamente ajustado. Porque no início... Não é temerário isso ao longo do tempo? Porque certamente essas desonerações vão ser difíceis de ser retiradas mais para frente, não é? Isso vai se perpetuar, o senhor não acha essa situação? Todo ano o governo vai ter que dar dinheiro para a previdência porque esses setores que receberam o benefício vão brigar para mantê-los. Ou não? Olha, isso tudo vai passar por uma avaliação que não é a nossa. É uma avaliação do ponto de vista econômico. É uma avaliação mais do Ministério, sobretudo do Ministério da Fazenda, para saber do impulso que isso está representando para a economia brasileira. Porque há realmente um grupo que faz essa avaliação que é composta por representantes da sociedade e representantes do governo para saber se essa política está dando os dividendos que se espera para que o Brasil... Cresça mais. Tem o crescimento desejado. Hoje, quando estamos aqui fazendo essa entrevista, dia 29 de maio, quarta-feira, acabou de ser anunciado o percentual do crescimento do produto interno bruto no primeiro trimestre. O anúncio foi feito agora de manhã pelo IBGE, foi 0,6%. O governo esperava perto de 1%, alguns diziam até um pouco mais. Foi muito baixo em relação à expectativa que tinha o governo. Significa que esses incentivos, por enquanto, não funcionaram. Ou seja, para que eles funcionem, se é que vão funcionar, vão ter que ser mantidos muito mais tempo. Certo? É. Se espera que isso tenha uma trajetória mais auspiciosa. Eu não sou economista, mas, segundo o ministro da Fazenda, ele espera que agora tenhamos uma maior contribuição disso que se adotou em termos de política econômica, para que o país tenha um produto interno bruto melhor. Agora, o senhor disse que o Tesouro, o governo se comprometeu em cobrir o rombo que possa ser causado pelas desonerações. Agora, as informações disponíveis até o momento dão conta que há uma dúvida se todo o valor não arrecadado pela Previdência será, de fato, coberto, honrado pelo Tesouro. O senhor acha que isso vai mesmo acontecer? Como é que vai ser absorvido esse buraco que está sendo formado? Não tem outra forma. Vai ter que ser o Tesouro que cobre. Agora, o que o senhor tem ouvido da equipe econômica sobre isso? Não, a equipe econômica nos deu essa garantia, porque o Tesouro, claro, ele já vem, porque, infelizmente, a Previdência não é de hoje que ela recorre ao Tesouro. Claro, todo ano tem déficit. Todo ano tem déficit. Esse ano vai ser R$ 45 bilhões. No ano passado, o valor em bilhões quanto foi? R$ 42. Mas, nesses R$ 45 que o senhor fala esse ano, já estão incluídos esses cerca de R$ 16 produzidos, esses extras produzidos pela desoneração ou não? Não, aí nós estamos contando com a realidade da compensação, claro. Se não fosse a realidade da... Daí seria o quê? Seriam R$ 42 em 2012, R$ 42 bilhões de déficit. R$ 2013, R$ 45, mais os R$ 16, é isso? Por conta das desonerações ou dentro dos R$ 45 estão incluídos os R$ 16? Não, dentro dos R$ 45 já está a estimativa... Entendi. É feita em função já dessa compensação da desoneração. Entendi. Vamos agora falar de um assunto, senador, ministro Garibaldi Alves Filho, que vem sendo muito tratado na mídia, que é a chamada PEC das Domésticas, a emenda constitucional, que equiparou os trabalhadores domésticos a todos os outros do ponto de vista constitucional. Há no Congresso uma discussão grande sobre um projeto de regulamentação da emenda, até um senador do seu partido, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que está com a missão de compilar todas as propostas. Há uma delas, incluída na regulamentação, que reduz a alíquota do INSS recolhido pelo patrão. Em geral, é 12 para todos. No caso das domésticas, seria 8% mais 1% para cobrir acidentes de trabalho, o que faz 9%. Qual é o custo disso para a Previdência? Olha, o custo disso está estimado em cerca de 450 milhões de reais. Por ano? Por ano. O que o senador Romero Jucá alega é que isso poderia, esse déficit poderia ser coberto pela formalização, uma vez que vai haver, claro, uma demanda muito grande pela formalização, uma vez que regulamentados os sindicatos, dos empregados domésticos, com o apoio das centrais sindicais, eles irão fiscalizar mais do ponto de vista da formalização. O senhor acredita verdadeiramente que um movimento de formalização vai ocorrer a ponto de compensar essa perda de 450 milhões anuais? Não, eu não acredito. Eu estou apenas lhe falando a respeito do que diz o senador Romero Jucá. Porque o raciocínio a ser feito nesse caso é o seguinte. Algumas famílias no Brasil, não todas, até muitas, têm hoje, nas suas residências, o luxo de ter um empregado doméstico para ajudar nas tarefas da casa. Isso em muitos países mais desenvolvidos que o Brasil é muito difícil. Aqui existe isso, muito por conta da situação até hoje que existia, da diferenciação entre trabalhadores domésticos e os demais. Ao oferecer aos patrões de empregadas domésticas um benefício que custa 450 milhões para os brasileiros, os brasileiros que não têm empregadas domésticas estão financiando aqueles que têm. É isso? É, seria isso. Mas é correto isso? Não, não seria provavelmente correto. Se, diante desse contexto da Previdência, do qual nós já falamos no início do programa, eu, pelo menos, tenho, como ministro da Previdência, que fazer uma constatação. Qual é? É que a Previdência, ela não pode mais suportar nenhum ônus, encargo financeiro, por menor que ele seja, porque nós não podemos estar sempre recorrendo ao tesouro, que popularmente se diz que é a viúva, quando, na verdade, nós sabemos que é a sociedade que paga. Com essa consciência é que nós, inclusive, temos que empreender uma nova mudança na Previdência, uma nova reforma. Já que nós atingimos, acredito, que encheio o problema da Previdência pública, nós agora temos que nos voltar para a Previdência privada, que hoje são, não são mais nem 29 milhões de benefícios, já chegaram à casa dos 30 milhões de benefícios. Mas há também alguma coisa muito concessiva no meio dessa legislação. Pois é, então, posso entender que o senhor está dizendo que não é desejável que seja regulamentada a PEC das domésticas com esse desconto de 12 para 8, no caso 9%, do recolhimento do INSS que os patrões fazem sobre o salário das empregadas? Olha, do meu ponto de vista, não. Aí eu tenho que discordar até do meu colega de bancada, porque eu ainda sou senador, estou ministro, mas eu tenho que discordar dele, porque eu acho que, eu creio que... Você acha que é injusto fazer isso? Eu acho. Eu acho que a regulamentação... É injusto com a Previdência ou com todos os demais brasileiros que nem têm empregadas domésticas e terão que pagar por isso? É injusto com a Previdência, porque por menos que... Porque a Previdência, já se fala nos déficits da Previdência com naturalidade. Quando não se deveria falar, se deveria falar com preocupação. Nós temos que melhorar essa Previdência, porque, segundo a demografia, nós vamos ter um número de pessoas mais velhas, e vamos ter, de 2030, sobretudo, ao longe, e vamos ter um número de pessoas mais jovens. Um número menor. Muito menor. Se o regime geral é de repartição, não é a Previdência complementar, que é um verdadeiro seguro, que você compra a sua aposentadoria. Se é um regime de repartição, isso aí pode, para o futuro, trazer um cenário de muitos problemas. Mas o senhor está dizendo que é injusto com a Previdência, é injusto também com os outros brasileiros que pagariam sem ter empregadas domésticas? É porque o que eu vejo não é essa... Essa conta, é como eu digo, é uma conta até fácil de fazer. Essa dos 450 milhões? 250 milhões. É uma conta fácil de fazer. E eu não diria até que não é tão difícil de pagar, porque se nós estamos vendo esse cenário das desonerações, alguém poderia dizer. Então, por que não se pagar 450 milhões? O que eu acho é que falta a consciência com relação ao futuro da Previdência. A Previdência parece que realmente está sendo vista, pelo menos por uma parcela de brasileiros, a Previdência está sendo vista assim. Bem, sendo para a Previdência pagar, o Tesouro paga, não vamos cuidar mais da Previdência. Eu fico muito preocupado com isso. O senhor discute esse tema com a Presidente da República e qual é a opinião dela sobre esse caso específico das domésticas? Não, houve uma reunião. Nessa reunião estavam presentes os parlamentares que se tornaram emblemáticos para a aprovação da PEC nas domésticas, a partir dos dois que dirigem a Comissão de Regulamentação, o deputado Bacareza, o deputado Jucá... O senador Jucá. Pô, desculpe, o senador Romero Jucá, a deputada Benedita da Silva e o deputado, se eu não me engano, Mácio. Não me lembro o sobrenome. Esses parlamentares ouviram da Presidenta, depois da exposição do Romero Jucá, uma coisa muito clara. Qual foi o... que eles só tivessem cuidado da conta não sobrar para o governo? Ministro, a Presidente da República deu uma ordem àqueles que estão hoje responsáveis do Congresso e na equipe dela sobre a regulamentação da PEC das domésticas. A conta não deve ir para o governo. Porque se vai para o governo, a conta é de todos os brasileiros. Nesse caso, ela falou especificamente também sobre a redução da alíquota do INSS ou não entrou nesse detalhe? Não, quando o senador Romero Jucá fez a exposição e que se apurou, mas não em termos quantitativos, assim, exatos, que haveria um ônus para a Previdência, ela realmente fez um alerta. Olha, não deixe a conta sobrar para o governo. Isso significa o quê? Que o governo vai ser contra essa redução? Eu até disse, assim, num tom de blague, lá para o nosso Romero Jucá, eu disse a ele, olha, eu tenho a impressão que o senador, o colega aí, está querendo que eu volte para o Senado. Mas o senhor acha que, nesse caso, com essa orientação da Presidente da República, o mais provável é que o governo lute para que não ocorra a redução de 12 para 8? Ou, no caso, 12 para 9, que é 8 mais 1? Olha, eu diria que sim. Não apenas, como eu já disse, eu não quero ser repetitivo, pelo número, eu diria que pela consciência. Pelo conceito que está por trás. Pelo conceito de que as coisas não devem sobrar para a Previdência, que em último análise já seria sobrar para não se ter uma melhor situação das aposentadorias e pensões e em último análise mesmo para aqueles que são todos os brasileiros. Esse argumento que vem sendo usado por alguns que defendem benefícios para patrões de empregados, empregadas domésticas, de que sem o incentivo haverá desemprego desemprego nesse setor, com muita informalidade, esse é um bom argumento ou não? Olha, esse argumento, hoje, para mim, ele não é tão poderoso, porque nas discussões nós tivemos a consciência a constatação de que diaristas estão se aumentando no seu número e proporcionando o perfil do empregado doméstico se acrescentando um outro perfil, aquele que prestaria um serviço diário e não aquele que se acostaria à vida da casa, do lar. Então, nós vamos ter transformações nisso aí. Mas as diaristas, em geral, a maioria, posso estar enganado, mas pelo que a gente observa nas estatísticas, não recolhem para a Previdência, não é isso? Então, esse é um problema que vai estourar mais adiante. É, porque também aí nós teríamos que ter o problema da informalidade também. Das diaristas. Entendi. Tem uma discussão grande ainda sobre Previdência, estamos falando de Previdência Privada, sobre o fator previdenciário. O senhor já se manifestou que seria a favor desde que a idade mínima para a aposentadoria pudesse ser revista. Qual é a sua proposta a respeito desse tema, o fator previdenciário? Olha, o fator previdenciário, ele, hoje, nós temos que, estamos sempre na Previdência fazendo as contas. Dessa vez, as contas não são de déficit, as contas são a favor dos cofres da Previdência, porque o fator previdenciário, na medida em que ele não inibiu, como se esperava, a aposentadoria precoce, porque o segurado preferiu se aposentar, enfrentar o fator, e ele, ao enfrentar o fator, ele teve, na idade média de... A idade média de 54 anos leva a que o fator se constitua numa redução de 25% a 30% da sua aposentadoria. Isso, com o aumento do volume das aposentadorias, no ano de 2012, se constituiu numa receita para a Previdência de 11 bilhões de reais. Então, há... Aposentadorias precoces, com idades não muito elevadas, que produziram benefícios menores do que poderiam vir a ser, produziram essa receita. Essa receita. E aí, abrir mão dessa receita, porque a solução, a longo prazo, seria se tem uma idade mínima, que o Brasil é um dos pouquíssimos países, são apenas quatro países que não têm a idade mínima. O Brasil é um deles. Então, a longo prazo, seria estabelecer uma idade mínima para o futuro. E, para se ter uma alternativa para o fator previdenciário, no Congresso, se gerou um debate, desde o governo Lula, para se substituir o fator previdenciário por uma alternativa, que seria a fórmula 85-95, a soma do tempo de idade com o tempo de contribuição. 85 mulheres, 95 homens. 5 homens. A soma da idade do beneficiário com o número de anos que ele trabalhou. Exatamente. E aí, nós até chegamos a discutir um caráter progressivo nisso aí, com as lideranças do Congresso. Mas isso não prosperou, não é? Não prosperou. Foi no gabinete até do ministro Mantegas. O senhor acha que o que seria razoável, no caso do Brasil, considerando-se as perspectivas demográficas de idade mínima fixada para a aposentadoria no regime geral, para quem está na iniciativa privada, para a aposentadoria, homens e mulheres? Olha, eu creio que para o... estamos ainda preocupados com o fator, não é? Claro, mas se fosse substituído e fosse instituído, pudesse ser instituído uma idade mínima, fixar a idade mínima sem fórmula, não sei nada. A idade mínima é X. Qual deveria ser? Essa idade que, para começar, essa idade que nós temos hoje poderia se constituir para o futuro numa alternativa de idade mínima. 60... Para homens. 60 para mulheres e 62 para homens. Alguma coisa em torno disso que nós temos hoje para a aposentadoria por idade. Na nossa visão. No caso do serviço público, hoje a idade mínima é 60 anos homens e 55 mulheres, é isso, não é? Do serviço público. Do serviço público, sim. O senhor não acha que é muito baixa para o Brasil essa idade mínima para a aposentadoria no serviço público? Eu acho. Deveria ser quanto? Eu acho que ela poderia também girar em torno disso, em torno do que falei anteriormente. 60 para homens, 60 para mulheres e 62 para homens. Mas isso não está no horizonte do governo porque é uma decisão muito difícil de ser tomada, isso, politicamente falando. politicamente falando, sim. Não está no horizonte do governo da presidente Dilma nos próximos menos de dois anos, agora, fazer uma reforma ampla da Previdência, o senhor acha? Acredito que não, porque... Nem fator previdenciário vai ser atacado nesse período, então? Não. Fica para o governo subsequente. Eu acredito que não pelas dificuldades políticas que nós encontraríamos para fazer prevalecer esses nossos pontos de vista. Entendi. Ou seja, uma reforma da Previdência que discuta o fator previdenciário, se vai manter ou não, isso ficaria para um próximo período administrativo a partir de 2015? Acredito que sim, nós diríamos no começo do governo, que eu espero que seja da presidenta Dilma, teríamos um ambiente mais favorável para discutir essas propostas. O senhor está confiante que a presidente Dilma vai ser reeleita em 2014? Olha, eu acredito, porque, de acordo com a minha experiência, eu não sou um marinheiro de primeira viagem, porque eu já ganhei várias eleições e só perdi uma. E quando eu perdi uma, perdi porque, justamente, disseram uma eleição de governador que eu era um governador de férias, isso deu um azar danado. Mas a presidenta, ela leva uma grande vantagem que ela tem, hoje, nas pesquisas, uma aprovação muito grande. E a aprovação, na medida em que ela reverte para o dividendo eleitoral, isso se torna um fator muito importante. E o senhor acha que já está certo, como ela própria disse, que a aliança com o seu partido PMDB para reeditar a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer como candidato a vice, ele é atual vice-presidente, já está certa? Eu acho que sim. Eu acho que é um fato consumado, porque, em todas as reuniões que nós temos participado da base do PMDB, pelo menos em termos do PMDB, da base do PMDB com a presidenta, ela tem reiterado que a chapa é essa. política. Mas a gente ouve que em vários estados o seu partido não anda muito bem relacionado com o PT. Haverá dificuldades nos estados para reeditar essa aliança. Em que nível estão essas desavenças e até que ponto elas podem prejudicar a reedição da aliança no nível nacional? Olha, isso, se fosse uma novidade, é uma coisa recorrente. não temos dúvida de que isso não vai se acabar do dia para a noite, essa falta de sintonia de um cenário nacional com o estadual. Eu não acredito num palanque só. Por mais que seja, vamos dizer, o ideal, mas o ideal nem sempre... Essas desavenças estaduais são mais por causa do PMDB ou mais por conta do PT ou por causa dos dois? Por conta dos dois, né? É? É, porque todos os dois o problema local sempre prevalece, muitas vezes prevalece. Eu acredito, até o partido vai me perdoar, mas eu tenho que fazer essa autocrítica, mas é até reconhecendo que o PMDB, claro, ele tem em alguns estados a possibilidade maior de apresentar candidato próprio de que o PT. Eu não sei se o PT vai me contestar, porque eu não tenho uma estatística nacional, mas pelo menos levando em conta a realidade da minha região, que é a região Nordeste, eu acho que sim. O senhor já foi presidente do Senado, é um político aí de larga experiência aqui em Brasília. Por que nos últimos tempos a presidente Dilma Rousseff, que é uma administradora muito bem avaliada pela população, tem uma base de apoio ampla no Congresso? sofre tantas dificuldades para aprovar algumas medidas provisórias ou leis no Congresso? Olha, eu acho que falta uma maior aproximação da própria presidenta com a sua base em torno dos projetos que são levados à apreciação do Congresso. Como que é essa aproximação? Ela não gosta de se aproximar? Não, eu não digo que ela não gosta, é porque ela se dedica tanto às tarefas administrativas, ela é tão focada na gestão que ela que ela poderia dar um tempo maior veja que eu estou dando sugestões para para a chefe ela poderia dar um tempo maior para os contatos de natureza política visando essa realidade que existe no Congresso. Mas ela não poderia delegar um pouco essa missão para alguns ministros ou líderes? Olha, mas tem horas que quem quer vai quem não quer manda. É um ditado popular, não sei se é corrente aqui. Lá na minha região é, tem horas que só a presidenta, só o governante mesmo, eu não digo que ela ficasse constantemente submetida a pauta do Congresso. Mas há momentos que se faz necessário do meu ponto de vista. Você acha que ela já percebeu isso? Porque ela já está há mais de dois anos na cadeira de presidentes. Olha, acredito que ela percebeu, mas os desafios da gestão, da administração são tão grandes que acredito que esteja faltando um certo tempo, na minha visão. Mas faltou tempo até agora, vai continuar a faltar, então nada vai mudar. Olha, eu não sei, porque aqui e lá você vê que as dificuldades estão se apresentando, então pode ser que ela consiga despender um tempo maior com essas articulações. O governo tem os articuladores, a Ideli Salvato, que foi minha colega do Senado, e os líderes no Congresso, eles se esforçam, mas eu diria, se fosse, eu estou dando aqui uma opinião, você que está me colocando aqui nessa situação difícil, nesse canto de parede, mas eu diria, se fosse chamado, que aqui e acolá a presidenta pudesse entrar para realmente dar o tom das conversas. Ela precisaria entrar mais no trabalho da articulação política pessoalmente? Pessoalmente. Ministro Garibão de Alves, filho, senador pelo PMDB do Rio Grande do Norte, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. eu que lhe agradeço, Fernando Rodrigues, e fiquei satisfeito por poder falar, sobretudo, da Previdência, porque se faz necessário que a Previdência ocupe maiores espaços no que toca uma conscientização da sua situação e da necessidade que nós temos de mudá-la para melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. e aí e aí